Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas, e o game de hoje é o Psyvariar 2, um jogo de nave do estilo Bullet Hell lançado para o Dreamcast, o Xbox, o Playstation 2 e que traz umas mecânicas bem interessantes é um jogo onde você tem que permanecer girando a sua nave, o seu robô, parece um robô o tempo inteiro para poder desviar dos tiros mais facilmente uma mecânica bem interessante, que eu pelo menos nunca tinha visto em algum outro jogo vamos lá conhecer esse game melhor? Vamos lá então, vamos jogar hoje a versão do Dreamcast vamos lá comigo? Vamos embora lá com o tio então aqui temos dois personagens à escolha, tem a Key e o Yuhei eu prefiro jogar com a Key, eu acho a bomba dela um pouco melhor do que a do rapaz aqui do Yuhei vamos lá jogar com ela? Vamos embora então e aí começou, vamos lá? Galera, peço desculpa aí se a imagem parecer de vez em quando um pouco lavada demais né estamos jogando direto do Dreamcast real, eu estou usando o cabo S-Video quando eu posso eu uso também o cabo VGA né mas o meu cabo VGA deu um probleminha no áudio, então estou usando o cabo S-Video mesmo né até porque nem todos os jogos do Dreamcast aceitam o modo VGA então acabo tendo que usar muitas vezes o cabo S-Video para poder fazer as capturas dos jogos aqui para vocês já estão vendo, vou usar uma bomba ali esse jogo né, ele é bem interessante essa mecânica né, você tem que permanecer girando né porque se você não ficar girando, o personagem dá estilo normal ali né não é ruim, é bem espalhado, mas ele fica muito frágil e você quando está girando, você pode ir barrando os tiros nas balas dos inimigos ali e ganhando mais pontos e outras coisas demais ali, é bem legal e é mais fácil desviar dos tiros dessa maneira o jogo ele pode ser jogado com controle analógico ou digital eu recomendo o analógico né para esse tipo de jogo, já que você fica girando ele né e depois que você gira, você tem que ficar em constante movimento você não pode parar, senão ele para de atirar girando ele para de girar, o tiro também fica mais concentrado quando você está girando aí o que acontece, eu estava falando, eu estava capturando pelo cabo S-Video e esse jogo ele realmente ficou com a imagem um pouco clara eu tentei ajustar, mas tem fases nesse jogo que são mais claras outras que são mais escuras e realmente eu tentava, por exemplo, nessa primeira fase botava um pouco mais escura, ficava bacana a imagem, ficou legal mas quando entrava outra fase, que é mais escura ficava escuro demais, não dava para ver nada quer dizer, eu preferi deixar no padrão mesmo mesmo que a imagem pareça um pouco mais lavada um pouco mais clara demais nessa primeira fase mas nas fases seguintes, que são mais escuras algumas delas fica melhor para enxergar até nesse chefe ficava difícil de enxergar ele porque ele é mais escuro ah, na hora que eu uso a bomba tem que tentar desviar dos tiros enquanto você está girando é bem interessante isso vamos não tentar arriscar muito quando você usa bomba, vocês eliminam também os tiros da tela que é muito útil o game é bem bonito, ele me lembra até um pouco os gráficos de Karuba e a trilha sonora dele também é muito bonita eu achei ele bem legal esse jogo dá para encontrar versões dele do Xbox e do Playstation 2 também dá uma pesquisada que você encontra esse jogo aí é fácil de baixar eu recomendo baixar mesmo porque esse jogo se tornou um pouco raro demais hoje em dia e ver cópias desse jogo aí principalmente a versão mais rara que acho que é a do Xbox não teve muitos jogos japoneses esse jogo só saiu no Japão para o Xbox o Xbox todo mundo sabe que é uma marca que o Luka fez muito sucesso no Japão então é muito raro e caro a do Dreamcast também não é nem um pouquinho barata não a do Play 2 talvez seja a mais fácil de encontrar mas assim é melhor baixar mesmo ele é um jogo relativamente curto você não vai ter muita dificuldade para zerar ele ele tem bastante continuo acho que é até infinito sendo que você volta a fase volta no começo da fase você não fica de onde você está quando dá continue não se você morrer você volta do ponto que você está mas se você acabar suas vidas você volta para o começo da fase olha o segundo chefe já essa aranhona aí nesse tubo bem bonito né vou tentar esquivar dos tiros ali? não, essa leva aí é muito difícil quando não tiver tanto tiro na tela agora acabou as bombas agora tem que ser no braço muito bem feita a animação dos personagens o jogo roda é fluente 60 fps e é bonito né, ele é bem colorido bem bonito de se ver caraca eu usei a bomba ali cara muito engraçado caraca eu usei a bomba esse jogo também apareceu num vídeo que eu fiz sobre os 10 melhores bullet hell de todos os tempos naqueles que eu considero os melhores os 10 melhores bullet hell de todos os tempos se eu tenho um tempinho aí dá uma pesquisada eu vou deixar um card na descrição para vocês verem esse vídeo aí apareceu na minha lista esse game também que ele é bem divertido bem legal de jogar vamos continuar ó agora fazendo um espaço é tradicional do jogo de nave já caraca você mata os bichos eles vão largando e tiram para tudo que é lado ali espalhado difícil de esquivar desse tipo de inimigo acho que acabaram minhas bombas todas elas aaaaah oh 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 nossa talvez você esquiva do tiro e nem você acredita que desviou é mais ou menos assim nesse jogo até brinquei no vídeo que eu fiz sobre ele no review eu sou dele em um review desse e de outros games desse estilo bullet hell até brinquei para que a gente desvenda os tiros no estilo Ronaldinho, no estilo Ronaldinho Gaúcho. Mais um chefinho aí. Vem que as fases são curtas, mas elas tem um desafio intenso, a gente está jogando no modo fácil, não estamos jogando na dificuldade mais alta não, nem na média. E aí vamos para o nosso primeiro continuar. Estou jogando ele um pouquinho no easy, que esse tipo de jogo aqui é prenezito puro, eu não recomendo jogar nas dificuldades mais altas mesmo não. A gente vai acreditando que dá, né? Eu nem precisava usar essa bomba ali, agora precisa. Caramba! Caraca! Como é que eu estou desviando desses tiros? Nem eu sei. Sei que eu estou redesistindo aqui, não sei como, mas estou sobrevivendo. Na verdade ali, você só tem que se preocupar com a sua caixa de colisão que fica na cabeça do robô, né? É só ali que é o seu hitbox. Você só vai explodir se alguma bala pegar na cabeça do robô, o corpo dele ali é irrelevante. Caraca! Disminui um pouco isso aí, maluco! Caraca! Trenético, irmão! É bom que você vai ganhando pontos, né? Os pontos de risco ali, pegando de raspão nas balas dos inimigos. As explosões são espetaculares, né? Vamos seguindo! Esse jogo ele é bem curtinho, cara. E vale a pena você experimentar. Ele não é lá tão difícil quanto outros jogos que a gente conhece, né? Pelo menos se você jogar nas dificuldades mais baixas, né? Porque no easy já dá pra encarar no easy. Abaixa um pouquinho do normal. A partir do normal o negócio já fica bem difícil. Vai precisar de muito treino pra você conseguir progredir nesse game. Mas jogando no easy ou no very easy, você consegue se divertir aqui tranquilamente. Que é o objetivo de todo jogo, né? Você tem que se divertir e ir treinando. À medida que você vai ficando melhor, você vai aumentando a dificuldade. Eu penso mais ou menos assim, né? Acho que nunca é bom você começar já nas dificuldades mais altas, né? Eu acho isso meio que balela. A pessoa que fala assim, ah não, eu já começo no mais difícil. Pô, cara, é meio difícil, né, cara? Você começar já pelo mais difícil, né? Quer dizer, você nem vai curtir muito o game, não vai ver muita coisa. Eu acho mais interessante se você curtir o game, assim, numa dificuldade um pouco menor. Mas se divertindo, né? Aprendendo o jogo, à medida que você vai ficando bom no jogo, aumentando gradativamente ali, né? Porque um bom jogo, eu sempre vou revisitar. Eu não tenho problema do jogo ser curto. Eu tenho problema com o jogo ser ruim. Se o jogo for bom, eu vou sempre revisitar ele. Não tem problema dele ser curto. Caraca, ainda tinha uma bomba ali, cara. Então não tem problema o jogo ser curtinho, pra mim isso é irrelevante. O problema é se o jogo for bom. Não tem problema, por exemplo, se o jogo aqui de Dreamcast, eu já estou jogando há alguns anos já, né? E ainda não fiquei bom, né? Bom como eu gostaria, né? Ou como alguns jogadores. Caraca, maluco! Irrita quando a gente morre assim, cara. Eu vou desperdiçar, não vou guardar bomba mais não. Eu vou ficar atirando sem parado, você bota para trás. Você gira, né? O personagem girando, você bota... Segurando para trás, no direcional. Controle! Haha! Não tem mais nada, só para lembrar. Hahaha! Uau! Como é que matou? Tomara, né? Não tinha mais bomba e não tinha mais vida. Hahaha! E aí 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 Uma coisa interessante que a maioria desses jogos do estilo Quality Hell, né? Eles tem uma caixa de colisão, um hitbox ali da nave, muito pequeno. Você pode ver que existem vídeos aí de gameplay dos caras virando esses jogos mais frenéticos. Como Mushirine-sama ou Dodonpachi e Ressurrect. E virando às vezes sem perder vida. Alguns caras profissionais aí, né? Que jogam mesmo esses jogos profissionalmente aí, né? Podemos dizer assim. Eles nem perdem vida. Ai, caramba! Deu de usar! Deu de morrer ali. E... Tudo porque eles aprendem ali, né? O controle da caixa de colisão. O ponto exato onde a nave explode-se a pegar algum disparo, né? Então ele só fica protegendo aquele pontinho exato, né? Não precisa proteger a nave inteira. Pode proteger apenas aquela pequena caixa de colisão da nave. Que geralmente é no meio ali certinho, né? O ruim é que as bombas elas não enchem de novo quando você morre, né? Na maioria dos jogos de nave, você tem um número de bombas. E quando você morre, né? Elas retornam. Você volta até as bombas que você perdeu. Nesse jogo aqui, as bombas são tão importantes que às vezes é melhor você perder uma vida do que perder a bomba. A maior importância que tem as bombas aqui, né? Elas são bem contadas. Já vocês ouviram um pouquinho também da trilha do game, né? Sensacional também. Olha! Agora a gente vai cruzar, foi instantâneo. Vai escapar. Vai escapar pra onde? Cadê o hitbox? Hahaha! Milagrosamente eu ainda não perdi nenhuma vida, né? Não sei como. Mas o combo eu acho que só tem uma. Guardar essa daqui... Ohohohohohohohohohohohoho! É que eu desvio. Hahaha! Inacreditável! Nem eu acreditei nisso agora. Hahaha! Vamos dar um pontinho aqui, batendo nos tiros dos inimigos. Nem eu acreditei naqueles desvios que eu fiz ali. E aí está, né? Viramos. O jogo, como eu falei, é bem curtinho, mas ele é bem intenso, né? E o ideal é você jogar nas dificuldades mais baixas e depois ir aumentando gradativamente pra você ver realmente o verdadeiro desafio do jogo. Cara, eu já tentei, é difícil pra caramba. Jogar no normal isso aqui não é pra qualquer um. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça de dizer que outros jogos de nave você gostaria de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Lembra também vocês de pedir pra vocês também assinarem o meu canal secundário, o Retro Mania, porque é lá que estão acontecendo as lives do Tio John, tá ok? Então é isso aí, galera. Agradeço a todos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.